Boa, boa Puxa a mão do homem, Brasil! Ah, essa daqui é boa Alô Monique, Monique Variedades Hoje eu tô vestido na calça Da loja de Monique Variedades Uma cita de cerveja Dia de baixa e sobrenesa E eu com o coração vazio Pra morrer de amor, volta um frio Não tem como esquecer Final 0144 Se eu ligar, sei que vai estar errado outra vez Vou enganando a dura cada copa Só enricando o domão do bar E o sentimento só percebe Vira o parceiro das 300 ml Vamos pra essa daqui, vamos lá! Quando a saudade tá na cara O coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu li que ela tem Que fala a vez e me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara O coração desobedece Aja long neck, aja long neck Quando eu li que ela tem Que fala a vez e me esquece Aja long neck, aja long neck Essa é boa, papo! Essa é boa? Essa é boa! Vamos lá? Vamos rochar o rico e sozinha? Vai, vai! Venha! Eu vou pegar e vou! Venha! A cerveja cheia de baixa e doleza E eu com o coração vazio Pra morrer de amor, volta um frio Não tem como esquecer Final 0144 Se eu ligar sei que vai dar errado Outra vez Vou enganando a dura cada golpe Só enricando o dono do bar E o sentimento que sobe e persegue Vira um parceiro das 300 ml Vai! Quando a saudade tá na cara O coração desobedece Aja long neck, aja long neck E quando eu ligo que ela tem Que fala a vez e me esquece Vai! Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara O coração desobedece Aja long neck, aja long neck E quando eu ligo que ela tem Que fala a vez e me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara O coração desobedece Aja long neck, aja long neck E quando eu ligo que ela tem Que fala peso e esquece Aja long neck Aja long neck A rocha Alô Diego Lavacá Melhor da cidade de Araçais De Onei Barraca da Ana Vamos ser Apreitinho tipo A Chama moleque vai Sou eu Venha Chama Não vale passar mal Aicha de barra Já faz tempo que eu tô querendo Baixa essa guarda Você não sabe o que tá perdendo Sei que você bem quer Sua amiga me falou Que postou uma foto minha E você comentou que eu sou Um pritinho tipo A Um sorriso encantador Virou um charme O meu olhar de fim do tesouro Tá louca Pra me ter E som pra cama Então se prepara Que a noite é uma criança Vem Vem com o pretinho Vem que eu te dou Vem que nessa noite Você perde mais Vem que hoje tem Quarenta graus de amor Se pedir demais Não vale e passa mal Vem que hoje tem Vem que eu te dou Vem que nesse jeito Você perde mais Vem que hoje tem Quarenta graus de amor Se pedir demais Não vale e passa mal Arrocha Arrocha Estúdio RB Qualidade pra você Ai, deixa de marra Já faz tempo que eu tô querendo Baixa essa guarda Você já sabe Eu que tá perdendo Sei que você me quer Sua amiga me falou Que postou uma foto minha E você comentou Que eu sou Um pritinho tipo A Um sorriso encantador Virou no charme E olhar de que noite Sou da louca Pra me ter Em sua cama Então se prepara Porque a noite É uma criança Vem O pretinho Vem, vem Vem que eu te dou Vem que nessa noite Você perde mais Vem que hoje tem Quarenta graus de amor Se pedir demais Não vale e passa mal Vem Vem que hoje tem Vai Vem que eu te dou Vem que nessa noite Você Vem que hoje tem Quarenta graus de amor Se pedir demais Não vale e passa mal Vem Vem que hoje tem Vem que eu te dou Vem que nesse jeito Você Vem que hoje tem Quarenta graus de amor Se pedir demais Mas vale, faça mal Esfrega bem gostoso, vai Decepção, a palavra certa Que define você na minha vida Foi ilusão, você uma fingida Me traia na minha cara e eu não percebia Na cama era fria comigo Não fazia amor gostoso se passando por santinha Só que não descobria traição Sua carinha de sonsa não me engana mais não Você comigo era fria, com ele sapatinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse seu falso amor Com mim era fria, com ele sapatinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse seu falso amor rocha Decepção, a palavra certa Que define você na minha vida Foi ilusão, você uma fingida Me traia na minha cara e eu não percebia Na cama era fria, comigo não fazia amor gostoso Se passando por santinha Só que não descobria traição Sua carinha de sonsa não me engana mais não Você comigo era fria, com ele sapatinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei nesse seu falso amor Com mim era fria, com ele sapatinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer gostoso e na cama dá um show Eu acreditei, vamos cantar minha Bahia Com mim era fria, com ele sapatinha Ele me contou que você se garantia Sabe fazer na cama Eu acreditei nesse seu falso amor Chega o Paco Moreno A sua tarde, o conforto da sua casa Srega Vamos cantar a gente Manda um forte abraço Tuca, acessório Núbia Barreto, Alô Binha Alô Ninho Itanagra, Bahia Tamo junto Srega Alaísa, vamos lá, vamos lá Tem mais um